Olá, bom dia! Começa agora o Repórter NBR com as notícias do governo federal neste sábado 10 de setembro. O Brasil já conquistou 11 medalhas nos Jogos Paralímpicos Rio 2016. Vamos ver agora como está o quadro? Olha lá! O Brasil está em quinto lugar com 3 de ouro, 6 de prata, 2 de bronze, 11 no total. A liderança da China com 20 de ouro, a Grã-Bretanha vem em seguida com 12 de ouro e a Ucrânia tem 7 medalhas de ouro. E hoje serão definidos os medalhistas em mais 48 provas. E ontem, segundo dia de competições das Paralimpíadas, o Brasil foi bem. Logo cedo, Daniel Martins ganhou o ouro no atletismo na prova dos 400 metros rasos. No judô, Lúcia Teixeira ganhou a prata. Ela pratica o esporte desde os 15 anos, mas começou na modalidade para deficientes visuais em 2006. Já Fábio da Silva ganhou a prata no atletismo. E Verônica Hipólito também recebeu prata na modalidade. No início da noite, o pernambucano Felipe Rodrigues ganhou a prata na natação. E Isabela Campos recebeu o bronze no lançamento de disco. Todos recebem incentivo do Ministério do Esporte. Nosso primeiro medalhista de ouro é Ricardo Costa, que recebe o Bolsa Atleta. A medalha de ouro faz o barulho de um chocalho. Mas para Ricardo Costa, que atrasa no peito, o som é outro. Eu estava até mostrando para o meu irmão, falei, olha, esse barulho é o barulho da vitória, é o barulho do Brasil. A medalha de ouro veio da classe T11 no salto em distância. Ricardo, que é completamente cego, atingiu a marca de 6 metros e 52 centímetros no último salto. Tirei na prova naquele último tiro com muita confiança. E quando eu finalizei o salto, na minha fase de voo, eu já tinha sentido que era a medalha de ouro. Ricardo Costa contou na preparação para as Paralimpíadas com o Bolsa Atleta. O apoio em dinheiro é dado pelo Ministério do Esporte aos esportistas melhor colocados em cada modalidade. Na reta final, passou a ser beneficiado na categoria pódio, destinada aos atletas com reais chances de medalhas nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016. Quando eu tive direito ao Bolsa Atleta, minhas marcas melhoraram muito, porque eu pude comprar um material de mais qualidade, eu pude melhorar a minha alimentação. Então, o Bolsa Atleta é fundamental na vida da carreira do atleta. Além do ouro de Ricardo, o Brasil conquistou outras três medalhas só no primeiro dia das Paralimpíadas. Desempenho comemorado pelo Comitê Paralímpico Brasileiro. Era o que a gente esperava, fazer medalhas no começo para que isso também consiga mexer com o restante da delegação. Nós ficamos por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou às três da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.